E não era Martim, mentira. Não, das boas coisas que me aconteceu foi conhecer o Martim. Acho excelente pessoa, muito talento, portanto, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, digo mesmo. A fechar... A fechar o Martim, que eu ainda conheci do tempo, que era só o Martim, mas agora pronto, tem mania. O Martim, vamos lá. O Martim, vamos lá. Quero te ver e não ter que olhar, quero dançar sem contar concessão, quero cantar sem ouvir a direção, eu quero ser sem ter que aqui estar, quero fazer e não ter que inventar. O Martim é o que eu sinto, eu quero ser segredo, eu quero ser instinto, Eu já não sei o que eu sinto, enquanto paramos de pensar, ao sítio que eu amo, vamos ver o que eu quero estar, enquanto paramos de pensar. Quero te ver e não ter que olhar, quero fugir, sem saber se vou voltar, quero encontrar sem ter indicação, quero entender sem ter explicação, quero te ouvir sem ter que escutar, quero dizer sem ter que falar, Quero saltar sem ter um colchão, quero voar sem tirar os pés do chão. Quero te ver e não ter que olhar, quero ser segredo, eu quero ser instinto, Eu já nem sei o que eu sinto, enquanto paramos de pensar, ao sítio que eu amo, vamos ver o que eu quero estar, Deixem que o Brasil te envie, Deixem que o Brasil te China Com nada que eu sinto Não quero ser ser Não quero ser extinto Eu já não sei do meu Tanto paramos de pensar Ao sítio para onde vamos É em que eu quero estar Com paramos de pensar Voltar é o que eu sinto Não quero ser ser Não quero ser extinto Eu já não sei do meu Voltar é o que eu sinto Não quero ser ser Eu quero ser extinto Eu já não sei do meu Obrigado Elrupta Obrigado Elrupta Yuhuuuuu Yuhuuuuuu Yuhuu Yuhuuu